Música O livro A Inseguridade Social no Brasil Desafios para uma Seguridade 4.0 foi lançado no Espaço Cultural do Superior Tribunal de Justiça com a presença de ministros da corte e juristas. Com a apresentação da ministra do STJ Suzete Magalhães, a obra aborda a evolução histórica e legislativa dos riscos sociais protegidos pela Seguridade Social e traz novas reflexões sobre as matérias que devem ser objeto de proteção. A ministra destacou a relevância do tema. Segundo a última obra de justiça em números que foi lançada agora em setembro de 2023, segundo os dados estatísticos registrados nessa obra, no ano de 2022, dos cinco temas mais demandados na Justiça Federal de primeiro e segundo graus, incluindo os juizados especiais federais, quatro dizem respeito a benefícios em espécie. Isso bem demonstra a importância da discussão deste tema. A autora do livro, que é advogada, cientista política e professora Thais Riedel, reforça que é preciso repensar os modelos tributário, trabalhista e previdenciário para que eles sejam readequados à era digital. Hoje, vários postos de trabalho estão sendo substituídos por máquinas, até na área de serviço, inteligência artificial. E isso vai envolver várias discussões sobre a tributação e a contribuição das pessoas para a Previdência. Hoje nós temos trabalhos transnacionais, como que hoje as pessoas têm trabalho, mas não têm emprego. E por isso elas acabam não contribuindo para o sistema. Por outro lado, a gente também tem o Sistema Único de Saúde, que está dentro da Seguridade Social, que tem muitos desafios, e a Assistência Social, que é destinada aos hipossuficientes. Então, a Seguridade Social 4.0 é aquela que consegue atender aos riscos modernos, aos riscos da pós-modernidade, que a gente consiga avançar na proteção da população para alcançar bem-estar e justiça social.